Então, novamente, bom dia, tá noite, tô enrolando aqui, tava fazendo uns negócios aqui antes de começar a aula, né, tarefas extras. Prazo do dia já tá num esquema aqui também, do Confúcio. Na aula do Seneca eu fiquei dando uns roteiros de lavar roupa suja, é que eu sou meio tosco, de vez em quando eu falo umas bosta. Essa aula aqui eu não tô falando nada, eu não vou falar nada não, deixo pra depois, é bobeira. Pra ficar repetindo aula por aula umas coisas isolatórias, né. Então, bem, falar da combinância, eu falei da combinância na aula passada, é que eu não vou falar não. Porque não faz sentido falar de combinância, essa aula já não existe combinância. Espero que não exista, né, porque se existir eu rodei. Mas, é, bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tudo certo aqui, filho? Tudo certo aqui, beleza. Então, eu tô pra frase, vai, eu tô pra frase. Não tô com ânimo pra falar a frase de Confúcio. Confúcio é um pouquinho mais complicado do que Seneca. Em geral. Mas vamos lá, vai. Cortar a câmera, com a parte da tela. E... Já é. Frase da ideia, primeira frase da ideia. Frase aqui. Eu lembro que eu não quis falar ela na semana passada, que era longa demais, né. Se eu fosse falar, ela ia dar um trabalho, né. Ficou pra hoje. E hoje é o dia de falar da frase de Seneca. Seneca. Confúcio. Falei, bosta. Frase seguinte. É fácil odiar e é difícil amar. É assim que todo o esquema das coisas funciona. Todas as coisas boas são difíceis de alcançar. E as coisas ruins são muito fáceis de conseguir. Eu não diria que essa frase é de Confúcio, cara. É uma frase bem genérica. Como a gente sabe, Confúcio é um cara de mais de dois mil anos atrás, né. Tem muitas coisas que a gente não sabe se a tradução foi feita adequadamente, entre outras coisas. E essa frase não tem cara de Confúcio, tá. Eu acho. A frase de constatação. Ela fala que é fácil odiar e é difícil amar. Eu concordo. Ter rancor, raiva, ressentimento. Sentir dor e sofrer. Sentir amargura. Por vezes abandono. Por vezes... Algum tipo de sentimento negativo em relação a uma situação, mas principalmente em relação às pessoas, né. Pessoas, situações, a própria natureza, os próprios estímulos naturais. O ódio é uma coisa que vem muito fácil. Você olha pra uma coisa que te ofende, te machuca, te agride. Naturalmente você já pega um viés de rancor. Você tem rancor com animais, rancor com o clima, rancor com a natureza, rancor com os semelhantes. Você guarda isso, com facilidade. É alguma coisa que sempre tá latejando na sua consciência. Eu vou dizer a verdade, eu tenho rancor de aluno. Eu fico puto, cara, porque eu não calo a boca, eu quero dar aula. E eu fico com rancor. Eu tento, tento, tento não ficar com rancor. Mas é forte o negócio. E eu perco o controle, eu tento manter uma relação estável e tal. Mas é, e aí que tá um dos pontos. Professor, eu tenho poder, cara. Eu vivo me controlando pra não dar nota baixa e não punir o aluno porque dá raiva daquele indivíduo. Aquele indivíduo que faz coisas que você pede, pede, pede várias vezes pra não fazer. E você pede com respeito. E mesmo classes boas. A última aula que eu dei hoje de manhã foi um saco. A sala me mandou a merda, praticamente. Eu gosto deles, cara. Mas dá raiva, mano. É da aula. Deixa eu dar aula, porra. Eles não querem ter aula. Então, como a coletividade decidiu meio que quase unanimemente que a aula não ia rolar. Não existe. Primeira aula rola. A última é complicado. Que é a aula final, né? A aula que é pra sair pra casa. E eles tão meio mal acostumados comigo. Eu vou ter que mudar uns trancos na galera ali porque tá meio mal acostumado, né? Eu tô gritando muito na última aula porque eles não me deixam da aula. Eles não permitem. Eles não permitem. Complicado isso aí. Será que a minha aula de hoje foi um pouco mais aberta também? E piorou a situação. Eu deixei uma coisa um pouco mais expansiva. Mas é fácil criar rancor. É fácil, fácil, fácil você ficar estressado. Então, só a pessoa que tenta ver o zen do negócio. O zen é sentir-se zen, né? Não ser afetado pela situação. E é difícil amar. Com certeza. Amar é complicado. Mas neutralizar não é tanto assim. Amar é um sentimento muito de profundo apego. Profundo respeito. Profunda reverência. Então, a consideração que você tem pelo objeto amado é infinita. Infinita é muito grandiosa. Então, é de fato muito difícil você se desvincular do seu ego. Desvincular das suas características de valor, às vezes. Características intelectuais também. Para se submeter a um objeto, um ser humano, ou alguma coisa que você ame. Profundamente ame. Você pode amar a sua casa, o seu rancho, a sua natureza. A sua no sentido de onde você habita, né? Você pode amar animais, como cachorros e gatos. Você pode amar animais de maçã, no caso, né? Você pode amar situações, como memórias. Você pode amar pessoas, claro. Você pode amar objetos. Você pode amar, sim, dinheiro. Porque é poder. É um afeto vinculado à submissão daquele objeto a você. Controle. Sim, é um amor não romântico. É um amor distorcido, pode dizer assim. Não é um amor bonitinho. É um amor tosco. Mas ainda é difícil. Não é simples amar. Porque o apego, o respeito, o vínculo, mesmo no amor tosco, que é o amor com coisas superficiais, ainda assim é um pouco difícil, sabe? E quando você ama, você não abandona. E você abandona coisas em relação a outros conflitos. Ah, vou ter que escolher entre o dinheiro e alguma coisa. E eu abandono o dinheiro. Ah, vou ter que escolher entre a minha posse, ou entre a natureza e alguma coisa. Você abandona a natureza, abandona sei lá o quê. Porque você vive abandonando coisas que você não ama de verdade. Porque se você amasse de verdade, você não abandonaria. Porque o amor, ele é incondicional. É limitado, ilimitado. Mesmo em situações onde você ama coisas que normalmente você chamaria de besteira, que não é amor de verdade. Como, por exemplo, eu falei ali, amar coisas, objetos, objetivas, objetos físicos mesmo. Já odiar é fácil. Ter rancor de um animal, ter rancor de um inseto, ter rancor de uma situação, rancor de uma pessoa, é de boas. E o cara chutou a bola em mim, eu fico puto com ele. Entendeu? Eu perdoa, claro. Posso perdoar. Mas eu não amo a pessoa para chutar da bola em mim. Agora, se eu amasse esse indivíduo que fosse um jogador de futebol, e fosse meu namorado ou namorada, e eu tivesse um afeto com ele, com ela, não sei. Situação ambígua, né? E eu amasse de verdade, ele me desse uma bolada, eu ia perdoar. Nem ia pescar, assim, nem ia piscar. Boa, você foi sem querer, entendeu? Entendo, não quero ter rompimento com você. Não tem nenhuma mágoa, porque o amor supera o ódio. Teoricamente. E continua a frase. É assim que todo esquema das coisas funciona. Essa frase é estranha. É assim que todo esquema das coisas funciona. Eu não gostei. Acho muito fora das palavras de Confúcio. Eu não diria que o Confúcio falaria uma coisa assim. É assim que todo esquema das coisas funciona. Isso é coisa de tradutor. Tem cara de tradução meio estranha. O tradutor resolveu traduzir assim. Tem cara isso. Mas, em geral, a mensagem é. As coisas funcionam desse jeito. É assim que a realidade se apresenta. É assim que a natureza se desdobra. É assim que os sentimentos se manifestam. O ódio e o amor, no caso. Então, é melhor do que o esquema de tudo funciona. Não, não gosto da frase. Mas, dando uma outra frase para dar um paralelo. Uma frase equivalente. Como as que eu falei agora há pouco. Funciona melhor do que essa frase aí, tá? Essa frase está uma formulação muito estranha. Mas, digamos assim. As coisas estão nesse estado. Esse estado é natural. Ele se manifesta. Ele se manifesta. Ele se propaga. É espontâneo. Espontaneamente. O ódio é fácil e o amor é difícil. Espontaneamente. E é esse o esquema. É assim que acontecem as coisas. É como a chuva. É como o sol. É como o calor. É como o frio. É como a fome. É como a sede. Entendeu? Faz parte da existência. É como girar em volta do próprio eixo. Ou girar em volta do sol. Faz parte da existência. É uma lei natural, entre aspas. É um entendimento da realidade. Pode dizer assim. Então, a gente entende a raridade como fácil de ser odiado e difícil de ser amado. E em relação a mim, como um indivíduo que recebe estímulos e sentimentos. Recebe afetos. Eu recebo muito mais ódio do que amor. As pessoas me odeiam. Tem rancor, ódio, desconfiança. Elas têm dificuldade em criar vínculo comigo. Então, eu acho que é muito mais fácil para elas criar uma distância segura. Mesmo que não seja um ódio potente, de aniquilação, destruição, repulsa, completa da identidade do outro. Eu já bati isso em frase confusa, né? O ódio é a promessa mais forte, a destruição da existência alheia. Não é nesse nível de ódio. Não é nesse nível de violência. Mas é no nível de tipo... Eu sou... Pode dizer assim... Intragável. Intragável. Intragável é a melhor palavra. Eu sou entragado. Não dá para ficar muito perto, sabe? É irritante. É intragável. Então, amar não é uma coisa que vai acontecer fácil. Mas eu não sei necessariamente ser odiado. Mas ser uma pessoa da qual não tenho nenhum tipo de esmero. Esmero de vínculo, de afeto pela presença. É intragável. É irritante. Aí eu concordo. Eu sou irritante. Para as pessoas. Para mim, de vez em quando, também, tá? Para mim, também. Eu sou auto-irritante. Mas, então, eu acho que para mim, na minha vida, na minha existência, eu sou mais facilmente detestado do que apreciado. É uma coisa de baixa autoestima também, tá? Eu tenho essas pegadas de negar a mim mesmo, de ver com viés negativo a opinião dos outros sobre mim. De neutralizar nas relações humanas para não ter conflito. Eu, sim, eu me neutralizo. Eu me excluo. Eu me abandono. E eu abandono também as pessoas, as relações humanas, para eu não sofrer repúdio. É uma fuga. É uma fuga. Literalmente, é uma fuga. Então, de fato, para mim, o que o Confúcio fala, teoricamente, é o Confúcio que fala isso. Esse medo do rancor, esse medo de ser repelido, ser abandonado, faz com que eu mesmo já preveja o abandono e já efetive ele mesmo, sendo que é um abandono preventivo. Eu estou prevendo, que nem ataque do Iraque, ataque preventivo. Eu estou prevendo e evitando que aconteça. Para ela não ser abandonada, eu abandono a pessoa, eu me distancio o suficiente para ela que não se vincular a mim, para eu ter uma relação mais neutra. Essa relação neutra faz com que qualquer abandono que eu esteja sofrendo dela seja ineficaz e fraco e não me cause efeito. Porque eu já não estava deixando a relação profunda e densa de, a priori, assim, eu estava deixando a relação simples e descartável e superficial de começo, de princípio. Por quê? Para não ter esse problema do ódio. Eu não quero ser odiado. O ódio dói, cara. Dói pra caramba. Eu já fui odiado várias vezes. Eu sofri bullying já. Não só bullying, mas... É que bullying é um ódio gratuito de violência gratuita e tal. Mas, é... Expressar a minha verdade. Ou, pelo menos, na verdade, no sentido de expressar a minha interpretação sobre o mundo. Expressar as minhas leituras. O que eu faço no meu canal do YouTube mesmo, é facinha a pessoa ficar puta comigo. Eu não quero ser repelido. Dói, cara. Dói pra cacete. Então, já que eu prevejo que o ódio e o rancor é uma coisa fácil de surgir, e eu percebi isso hoje na aula mesmo, nessa mesma última aula, na aula primeira mesmo que eu dei, que é pra mesma sala. O que eu falo é um tema tabu ali, um tema complicado. Você percebe que a empatia do aluno é cindida. Será que você tá falando bosta? Se você tá falando bosta, ele considera a sua palavra um monte de lixo. E ele começa a ouvir você e rir da tua cara. Internamente. Internamente ele desconsidera a sua raciocínio, desconsidera toda a sua argumentação. Porque pra ele, você é um imbecil. Nesse momento pontual. Ela até pode ter algum vínculo específico contigo, que foi construído no decorrer de semanas e meses, mas por uma besteira que você fala, você joga tudo na ladeira abaixo. Você joga tudo no esgoto. Sabe aquele esquema de, você pode ser o maior herói, trabalhar dia a dia, fazer várias tarefas, e você não é recompensado, não é visto como grandioso. Mas você comete um erro. Um deslize e te odeiam. Se demitem e te abandonam. Isso é fato, cara. Isso acontece o tempo todo. E sim, hoje eu deslizei na aula de propósito. Não foi porque, ah, vou fazer uma besteirinha aqui de... Sem querer, né? Ah, tô falando aqui e falei bosta. Não, eu fiz controladamente. Joguei um argumento de propósito pra jogar a poeira no ar. Eu explodi pra cima a coisa pra ver o que acontecia. Foi o que eu queria testar os alunos. Só que eu, quando fiz isso, subestimei o rancor e a mágoa que eu causo por falar besteira. E agora os alunos estão tirando com a minha cara, me dando apelido, me menosprezando nas minhas falas das duas aulas. E eu não sei, não sei, não sei. Eu dou uma cindida na confiança deles. Porque eu falei bosta. Bosta, entre aspas. Eu falei uma coisa diferenciada que é tabu. Falando de pornografia. Falei de umas coisas diferenciadas lá. Não é porque eu tava defendendo isso. Eu tava defendendo análise crítica sobre objetos que são considerados acríticos por natureza. que são tabus. Tabus mesmo. E eu fui lá e joguei pra ver se eles conseguiam fazer uma comparação entre coisas que são criticadas ou um debate honesto, um debate equilibrado entre pares. E eu joguei uma coisa que não pode ser criticada porque é uma coisa que é naturalmente lixo. Lixo cultural. Pra ver se eles conseguiam entender se era lixo cultural ou não, se tinha qualidades ou não. E eu dei qualidades possíveis. Porque dá pra dar. Assim, você pode fazer uma análise criteriosa e dar qualidades pra obras extremamente... Que tem uma premissa extremamente limitada e são pragmáticas no seu objetivo final, né? Pode dizer assim. E tem diversos tipos. Não é só o normalzinho, padrão, tosco, mal feito. Tem os bem feitos também, cara. Eu não sou pesquisador da área, cara. Mas tem tato humano, cultural dentro dessa área também. Tem tato artístico de apresentação, de atuação, entre outras coisas, até nessa área. E o meu argumento foi esse. Eu sei que eu acabei de me queimar aqui também. Não quer dizer que seja. 99% é lixo. Eu sei que 99% é lixo. Eu concordo com isso. Mas existe arte na excentricidade, no detalhe, nas propostas diversas. E isso pode ser criticável, pode ser elevado a uma espécie de narrativa válida. Mas entra nos tabus, cara. Não tem muito tabu, cara. As pessoas ficam, vira as costas, vira os olhos, vira tudo, vira na hora. Não quer ouvir. Porque é bugado. Principalmente menina, menina odeia isso. Sério, menina fica puta com isso. É moralismo, né? A sociedade, a pessoa é toda gente engessada. Ela faz parte. Mas enfim. Então, de acordo com o Confúcio, é fácil odiar, é fácil repudiar. É fácil ter um pé atrás. E é difícil você vincular, pessoas vincular. Vincular com amor, né? Amor ferrado mesmo. Amor forte, no sentido forte. Aí essa outra frase estranha, de assim é que todo o esquema das coisas funciona, que é uma frase estranha. Ele continua. As coisas boas, ou todas elas, né? A amplitude de coisas boas, são difíceis de alcançar. É uma afirmação genérica, tá? Será que as coisas boas são difíceis de alcançar? Em geral, às vezes exigem um pouco de trabalho, exigem um esforço. Tá, coisas boas são coisas com valores. Coisas, digamos... Coisas primordiais. Coisas brilhantes, valoradas, como eu falei já, né? São as coisas boas. O que é uma coisa boa? Para exemplo, prático, né? Depende do que você considera como bom. Eu posso dizer que a não pobreza, a estabilidade e dignidade na vida, a riqueza, entre aspas, riqueza, ou pelo menos a não carência de alguma coisa, é bom. Eu posso dizer, por exemplo, que a saúde é bom. Eu posso dizer, por exemplo, que a leitura e a cultura é bom. Coisas positivas. Eu posso dizer muitas coisas, que são meio genéricas e meio consenso, entre aspas. Você tem uma certa unanimidade. Nessa unanimidade, você não tem muitas... Muito reflexo, assim, de questionamento, sabe? Você tem que falar, tudo bem, cultura é bom, inteligência é bom, saúde é bom, dinheiro, dignidade é bom e tal. Só que para alcançar essas coisas, fácil é difícil. Essa é a questão. Para você, saúde é fácil? Tem que viver adequadamente, tem que comer certas coisas adequadas, tem que ter um orçamento mínimo, tem que ter conhecimento do que você está se alimentando, tem que ter equilíbrio, tem que ter ponderação, tem outras coisas que garantem a sua saúde. Incluindo sorte, incluindo higiene, incluindo saneamento básico, incluindo também saneamento básico da sociedade, da comunidade, porque doença é transmitida, como o Covid, Então, o Covid é por ar, né? Mas pega uma doença aí que é por saneamento básico. Você pode ser a casa mais limpa do mundo, mas você interagiu sem querer ali com um vendedor, com um produto que não estava limpo, e você ficou doente. Não é que você negligenciou a sua própria saúde, mas alguma coisa que, no caso, negligenciou o adequado manejo do alimento, o adequado manejo de alguma coisa, causou em você a delibitação, a delib... Debilidade. Debilidade da sua saúde, a diminuição do seu status de bem-estar, e a consequência de você ficar doente, você ficar mal pra caramba. Então, as coisas boas, que é a saúde, estabilidade, que é a prosperidade, que é o afeto, o amor. O próprio amor é uma coisa difícil de conquistar. São coisas que exigem trabalho, que exigem manutenção, que exigem gerência, porque as coisas boas, elas precisam ser mantidas em qualidade boa. Manter a qualidade boa é constantemente trabalhar em cima. Quando você tem alguma coisa que é uma boa coisa, você tem que sempre estar tendo uma manutenção. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou namorando. Um exemplo fácil. Para manter um namoro bom, bom mesmo, uma relação estável e saudável. Não ter que trabalhar constantemente. Esse trabalho não é uma espécie de dificuldade, uma missão constante para manter a relação saudável. Não ter que estar presente, estar ativo, estar ouvindo constantemente, conversando constantemente, interagindo constantemente, para manter a qualidade positiva da relação. Então, é uma coisa que exige uma dificuldade. Tem uma dificuldade muito maior do que se eu tivesse uma relação de qualquer jeito. Uma relação de qualquer jeito é eu chego na hora que eu quero, converso quando eu quero, sou egoísta, sou individualista, faço o que eu bem entendo. Então, nesse sentido, as coisas boas exigem constante manutenção. E essa manutenção faz com que a dificuldade da manutenção da qualidade boa, e a qualidade boa se mantenha como boa, e essa manutenção constante exige esse trabalho. Esse trabalho é difícil. E esse difícil faz com que, sim, as coisas boas não sejam apenas difíceis de chegar nelas, de estar nelas, de conquistá-las, mas também de conseguir mantê-las boas. Como eu falei, boa saúde, um relacionamento, boa cultura, boa estabilidade, sei lá, financeira, exige constante manutenção. Para você chegar nisso, e para você continuar nisso, você tem que sempre estar trabalhando. E o oposto? O oposto é, as coisas ruins, entendidas como negativas, são muito fáceis de conseguir. por quê? O que é ruim? O que é negativo? É a questão. É o oposto do bom. É uma relação não saudável, é desgastante, é aflitivo, machuca. Machuca fisicamente, machuca emocionalmente, machuca intelectualmente, machuca existencialmente. O que machuca você? Fome, sede, falta de dinheiro, pobreza, falta de equipamentos mínimos para manutenção da sua qualidade de vida, como geladeira, fogão, gás, de cozinha, quem está no Brasil com gás a 120 reais, entendeu? Que não dá para comprar, que seria uma coisa boa para manutenção da sua vida, e você não compra direito, então é uma coisa ruim, a coisa ruim é fácil de conseguir, quer dizer, é fácil de você ter prejuízo por não ter o gás, mas é difícil de você comprar o gás. A coisa boa é ter o gás para cozinhar, a coisa ruim é não ter gás, entenderam? E é fácil de não ter gás no Brasil atual, porque é caro pra caramba, entendeu? Essa é a metáfora econômica, no caso. As coisas ruins são fáceis de conseguir, você pode ser egoísta, e conseguir ódio das pessoas, você pode ser, como a palavra primeiro começa lá, o ódio e o amor é difícil, as coisas ruins é sofrer o ódio, as coisas ruins é sofrer a violência, as coisas ruins é ser privado de dignidade na vida, as coisas ruins é ser azarado, entre aspas, azarado, e ser uma espécie de pessoa, negligente, uma pessoa negligente, você está negligenciando a qualidade da tua vida, você não está fazendo a manutenção da limpeza da tua casa, que é uma coisa difícil de alcançar, tem que limpar todo dia, eu não faço direito também, eu sou meio nas coxas, não posso falar muito dos outros não, mas, é facinho, 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 a coisa ruim acontecer, coisa ruim acontecer, é causar doença, é dar problema para alguma coisa, estragar as coisas, a ausência de manutenção gera desgaste, o desgaste gera a quebra, a quebra gera a perda do objeto, ou perda da função, daquele negócio que funcionava antes, então as coisas ruins, elas não exigem esforço, elas exigem negligência, elas exigem, em certo sentido, arrogância, em certo sentido, egocentrismo, as coisas ruins, elas são muito, simples, de serem efetivadas, porque você não precisa fazer grandes, tarefas, hercúleas, para conquistá-las, entendeu, é, assassinato é fácil, não matar a pessoa é difícil, assassinar é fácil, é só uma facadinha, ficar com a pessoa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao seu lado, sem querer matar ela, é difícil, é difícil, mas matar é fácil, 2 segundos você faz, menos 10 segundos, menos 10 segundos, simples, é óbvio, é tosco, cuidar do animal de estimação, para ter uma boa relação com ele, é fácil, ter uma relação ruim com o animal de estimação, não dar alimento, menosprezá-lo, não cuidar, não dar banho, não fazer nada, não dar companhia, fácil, fácil, você vir as costas e manda ele, por que pariu, é abandona, abandona de inocente, abandona de, de, como é que é o nome, de pessoa que é vinculada a você, abandona de, é essa palavra, cara, está vendo o Google, se eu acho, abandona de incapaz, é abandona de incapaz, abandona, é abandona de incapaz, o animal é abandona de incapaz, porque o animal não tem capacidade de sobreviver sozinho, precisa de sempre um afeto ali, um calor humano, o animal não sobrevive sozinho, então tem esse ponto, é fácil, 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 destruir, com a vida do outro, é ruim no caso, é entendido como ruim, então essa frase é essa, é fácil de odiar, é difícil amar, é assim que todo o esquema das coisas funciona, de acordo com essa tradução estranha, todas as coisas boas são difíceis de alcançar, e as coisas ruins, são fáceis de conseguir, essa é a moral da história, indo para a próxima, seguindo em frente, outra frase enorme, frase é a seguinte, agora a frase é essa, aquele com quem, nem calúnias, que gradualmente penetram na mente, nem declarações que assustam, como uma ferida na carne, são bem sucedidas, pode ser chamado de inteligente de fato, aquele com quem nem calúnias, que gradualmente penetram a mente, nem declarações que assustam, como uma ferida na carne, são bem sucedidas, ou seja, ou seja, não tem êxito, nem uma nem outra, são bem sucedidas, pode ser chamado, caracterizado, conceituado como inteligente de fato, essa frase quer dizer o que? É uma frase estranha, na verdade, eu peguei a primeira leitura ali, nossa, que bizarro, a segunda deu para entender melhor, lendo em voz alta, então temos aqui, um indivíduo, esse indivíduo, esse indivíduo, ele é resistente, resiliente, ele é perseverante, ele é pleno, ele é inabalável, gradualmente penetram na mente, sabe quando você fala para uma pessoa, uma calúnia, você é burro, você é bosta, você é ineficaz, você é um lixo, você é tosco, você é sei lá o que, e vai criticando, mas criticando, fazendo agressão mesmo, agressão verbal, caluniando, calúnia é o que? Calúnia é quando a pessoa não é aquilo, calúnia é, é a própria palavra, vamos ver o que é calúnia no Google, porque tem a definição certa para isso, caluniar, vamos ver o que tem no Google de calúnia, calúnia, calúnia é um dos crimes contra a honra, e consiste em imputar ou atribuir falsamente a alguém, um fato definido como crime, tal crime atinge a honra objetiva, a qual é uma percepção externa da sociedade sobre as qualidades de certo indivíduo, então é isso aqui, calúnia no código penal, código penar, pera, código penar, então é criminoso, calúnia geralmente é você falar que a pessoa, por exemplo, é um estuprador, que a pessoa é um traficante, que a pessoa é um ladrão, que a pessoa é, calúnia de chamar de burro, tal, também é calúnia, está calunizando a pessoa, calunia na pessoa, calunia na pessoa, se você chega e fala, é ofensas, bullying mesmo, mas pode ser criminoso também, de falar que o cara cometeu um ato ilegal, um ato antiético, aí é pior ainda, e a pessoa é inocente, plenamente inocente, eu já sofri calúnia, acontece às vezes, e também já sofri atos que não eram caluniosos, mas eram manipuladores para me incriminar, incriminar e negativar um ato que eu já fiz, o ato foi um ato circunstancial, só que aquilo foi negativado e colocado em outro contexto, esse outro contexto causou uma calúnia, porque esse outro contexto tratou o ato que eu efetivei, como uma coisa mais imbecil, mais infernal, mais inaceitável do mundo, então eu sofri calúnia, mas uma calúnia manipulada, onde o ato não era necessariamente mentiroso, porque eu estava efetivando o ato, só que o contexto foi distorcido, e o meu ato foi modificado, no seu sentido e significado, e aí a calúnia se tornou o que? Agressão, agressão, e uma agressão, onde o outro acredita que eu sou aquilo, ele defende aquilo, e me agrede, me agrede constantemente, acontece, mas aquele com quem nem calúnias, que gradualmente penetram a mente, ou seja, calúnias constantes, constantes, e o cara está ali, cara, para de viajar, está falando bosta, não sou isso que você está falando, não traí minha mulher, não roubei ninguém, vou parar, estou falando aqui, não cara, sou íntegro, sou íntegro, você está mentindo, você está mentindo, você está sendo um criminoso, a pessoa que calunia o outro, pode até acreditar que ela está falando a verdade, às vezes a calúnia não é só de demérito, de diminuir o outro, com maldade, ah não, o outro é isso, mas eu sei que ele não é, sabe, vou falar que ele é ladrão, que ele é ladrão, que ele é ladrão, para a comunidade inteira, para a vizinhança inteira, para caluniar ele na sociedade, caluniar ele na cara dele, para ele perder o emprego ali, porque ele é ladrão, 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 tipo o Lula, o Lula é ladrão, ladrão, aí não provaram que ele é ladrão, aí estão caluniando ele, e o Lula é quem? É o cara que gradualmente, não sei se ele é ladrão ou não, não foi provado, então ele não é, então gradualmente, penetra na mente, penetra na mente é o que? Machuca, te afeta, você fica abalado, você chega, cara, estou mal, mano, estou me chamando ladrão de noite, cara, eu não sou ladrão, caramba, você fica abalado, você fica depressivo, você é afetado mentalmente, você chega e fala, cara, puta, está doendo, mano, essa pessoa aqui que o Confuso está falando, não é afetada, é inabalável, é íntegra, olha de peito aberto e fala, é mentira, pura mentira, prova, essa calúnia aí é equivocada, é violenta, você está me destruindo, você está me ofendendo, você é um criminoso, você está distorcendo a minha honra, está abalando a minha honra, gradualmente penetrando a mente do cara, não, o cara está ali de boas, você está falando porcaria, você não tem caráter, você aponta e fala, está mentindo, como eu falei, a pessoa pode acreditar na mentira, aí não é mentira, ela pode caluniar pensando que a pessoa é de fato aquilo, ou ela pode mentir de cara de pau, tem dois tipos de mentirosa, então, o mentiroso que acredita na mentira, mas não sabe que ela é mentira, então ele não é bem mentiroso, é um mentiroso inocente, pode dizer assim, tem a mentira que não é inocente, a mentira que é proposital, que você sabe que aquilo é mentira, você fala mesmo assim, e propaga isso, usando o exemplo do Lula ladrão, que o Lula ladrão é famoso no Brasil, e faz parte da cultura agora, Lula ladrão, Lula ladrão, qual dos dois tipos você é? Aquele que tem provas, aquele ladrão, ou que acredita aquele ladrão, que finge, finge não, que acredita utopicamente por motivos dos mais diversos, sem saber se está provando ou não, porque ele é, e ponto final, ou você é um falsário, que só repete da boca para fora, por empugnar a honra do cara, para abaixar a vida dele, para destruir a vida dele, para destruir o caráter dele, a índole dele, qual dos dois tipos de pessoa, quando você fala esse tipo de coisa, você é? Se eu chegar e falar, Bolsonaro é um assassino, quais dados eu vou usar, para falar que Bolsonaro é um assassino? Se eu não usar os dados, eu vou estar caluniando ele, ele é um assassino circunstancial, circunstancial, porque ele governou o país, ele efetivamente propagou, propagandas, de efeito de drogas, no caso cloroquina, e ivermectina, que curariam a covid, menosprezando as máscaras, o distanciamento, dando isso como tratamento precoce, envenenando as pessoas, tomando medicamento que não funcionava, ele incentivou isso, ele comprou isso, ele financiou isso com dinheiro público, ele é um assassino circunstancial. Isso é a minha argumentação. Estou caluniando a pessoa? Não, porque os fatos comprovam que a minha calúnia é verdadeira. Se ela é verdadeira, eu não sou mentiroso. E nesse sentido, eu estou também, entre aspas, a menos que alguém me refute, e prove que a mídia manipulou tudo, que o que ele falou não era aquilo, você prove, assim, na raiz da raiz da raiz da raiz da raiz, e prove que eu estou falando uma besteira. Aí eu sou um mentiroso que não sabia que estava mentindo. Sou um mentiroso inocente. Aí, nesse caso, eu caluniei. Mas eu caluniei meio que na passividade, na inocência mesmo. Se você chega e fala, Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão, acredito, aí você mostra as provas. É que você não averiga as provas, mas mostra, provas são provas. E alguém chega e fala, e refuta as provas, e refuta as provas mesmo. Lava jato. Sérgio Moro. Gravações de Sérgio Moro com Delanhol, WhatsApp, na verdade foi o Telegram, Telegram, mensagem do Telegram, o promotor, o procurador, junto com o juiz, misturando as coisas ali, e querendo punir o cara, todo enviesado do julgamento, as provas manipuladas, as delações premiadas, todas enviesadas. O que acontece com a sua prova de Lula é ladrão? Ela cai por terra. Se você falava, Lula é ladrão porque acredito em tais coisas, as provas caindo por terra, você é um mentiroso, você caluniou Lula. O que você faz nessa situação? Fala, estava errado, estava equivocado, peço perdão, devo ser punido caso eu prejudiquei você, devo me redimir, falar a verdade, agora a verdade, Lula não é ladrão, até que a justiça prove que ele é, a justiça não provou, então ele não é. Então eu vou falar, Lula é uma cara normal, Lula é um político normal, não consegui provar que ele é ladrão, porque ele é normal. Eu posso não gostar do indivíduo, eu posso não gostar do indivíduo, mas ele na justiça não é criminoso, tá? E se caso você fala por maldade, caluniando mesmo, ah, mantendo a calúnia ainda, aí você descobriu que ele não é criminoso pelas provas, e você continua. Não interessa as provas, lasque-se as provas, eu quero falar que ele é ladrão e ponto final. O ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão. Entendeu? O que isso quer dizer? Gradualmente vai penetrar na mente de Lula? Atualmente, pelo que eu percebo, não penetra. Estou usando esse exemplo que é um exemplo muito bom, muito bom porque é muito vivo na contemporaneidade brasileira, na política brasileira. Não penetra, o cara está ali incólume, indomável, ele sabe quem ele é, ele discursa, com plena certeza de que ele não é ladrão, ele não fez nada de errado. E nem declarações que assustam, assustam, declarações são declarações afirmativas, que assustam como uma ferida na carne. O que é assustar como uma ferida na carne? É uma metáfora estranha pra caramba. Mas ela assusta como uma ferida na carne, ela afeta você, ela machuca, ela sangra seu corpo, ela te destrói. É uma afirmação, tipo assim, declaração, vou declarar, por exemplo, coisas brutais sobre o Brasil e vai cortar na tua carne. Na sua gestão, morreram pessoas devido à fome. E corta na carne. Ele vai ter que olhar e falar, sim, morreram. A fome não foi parrida do país. Minha gestão, tinha pessoas que passaram fome. Essa declaração, ela não assusta como uma ferida na carne, ela corta a carne. Ela dói. Se a pessoa sente essa dor e fala, nossa, fracassei. Ela aceita o fracasso. Mas, essa declaração de corte na carne não ajoelha o indivíduo. A declaração assusta. Ela abala. Ela é uma ferida. Ela pode estar machucando você ou fazendo você ter o quê? uma tomada de consciência. E você fala, de fato. Ou você vê que aquela declaração é falsa. Se a declaração é verdadeira, você fala, ok. Se a declaração é falsa, você fala, não corresponde. Você está equivocado. Elas não podem cortar a sua carne, porque elas são equivocadas. na primeiro caso, corta, machuca, e você levanta. E essas duas pessoas, essas duas características, de gradualmente penetrar na mente, ou cortar o corpo. O corpo no sentido de abalar você emocionalmente, abalar a sua saúde, abalar a sua estrutura de vida. A sua estrutura biológica de vida. Biológica de vida. Se essas duas coisas não forem bem-sucedidas, nenhuma, nem a outra, forem bem-sucedidas, e não são sucedidas, se nem calúnias, e nem declarações, são bem-sucedidas, se nenhuma das duas são bem-sucedidas, pode ser chamado de inteligente, de fato. Eu não gosto da palavra inteligente. Eu acho ela uma péssima palavra para ser usada aqui. Péssima palavra. Mas está dizendo o quê? A pessoa que não foi abalada por essas duas coisas, pode ser chamada de inteligente. Inteligente, em que sentido? De resiliência intelectual. Resiliência de discurso. Resiliência de argumentos. Resiliência de prosa. Monólogo, talvez. Ele mantém a sua dignidade completa na sua fala. Ele é coeso e coerente. Ele mantém coerência intelectual. É esse o ponto. Ele é inteligente. Inteligente. Ele tem estrutura emocional e estrutura biológica para aguentar o tranco. Superar o tranco e exercer a sua vida naturalmente. A vida na vontade. A vida no fluxo da... da... da sua socialização. Socialização. Esse indivíduo é inteligente de fato. Eu discordo do termo porque é um termo muito estranho, cara. É muito estranho pensar que é bem sucedido que pode ser chamado de inteligente. Essa frase é estranha. Ela me dá um mal estar. Essa palavra inteligente não encaixa. Eu entendo os dois momentos. Eu entendo o bem sucedido. Eu não entendo o que isso tem a ver com inteligência. Porque inteligência para mim pode ser uma inteligência emocional. Pode ser uma inteligência emocional. Mas não mostra isso aqui. Fala a pena de maneira genérica. Você vai ter que interpretar com metáforas extras, metáforas mentais, interpretações infladas, como acabei de fazer uma, né? Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência moral, de caráter, porque a pessoa tem fibra. Aí ela tem inteligência e é bem sucedida em exercer o seu equilíbrio moral. O seu equilíbrio moral é a sua inteligência mental refletida no seu comportamento específico emotivo. Sua inteligência moral, de caráter, é a mesma coisa refletida na sua ação, na sua propagação, na sua resiliência, da sua fibra de caráter e de estrutura moral que se mantém sobre a ameaça. A ameaça não a afeta, não a abala. Nesse sentido, a inteligência faz sentido. Aí você pensa de novo no Lula. Como é que o Lula está se desdobrando na nova campanha política dele, no renascimento dele pós-prisão de um ano e pouco pela Lava Jato? que foi anulado ou o veredito. Ele levantou-se como alguém de cabeça erguida, inocente e não foi penetrado pelas calúnias, penetradamente pelas calúnias e por mais que assustou e talvez até feriu as declarações das mais diversas. Declarações é uma coisa meio difícil de saber que declaração é essa. mas no caso do Lula a gente sabe. Declaração de Lula ladrão, Lula sei lá o que, declaração aqui, declaração ali, essa ferida que cortou na carne dele não foi bem sucedida. Ele se manteve inteligente, estruturado. Não só ele, mas a Dilma também. Lembra da Dilma? A presidente que foi impecimada injustamente por motivos políticos? Ela é a mesma coisa. É a integridade dela, de todas as porradas que ela levou. xingaram ela pra caramba. Ela não foi uma boa presidente, ela tem os defeitos dela. Mas ela foi lá, a Veja, os jornais, a mídia, o povo, o congresso, macetaram a mulher. Rebentaram com a Dilma. Mas ela se manteve de cabeça erguida e íntegra. E ela também superou as feridas, a violência contra a família, a violência contra a honra dela, a violência contra a história dela, a violência. Eu não sou petista, eu sou narquista, só pra computar, que eu sou narquista, não sou petista, mas eu sou consciente e coerente, tá? Ponto A. Então, ela se manteve íntegra, ela se manteve de pé, íntegra, estável, as feridas, as declarações machistas, declarações violentas do Congresso, o impeachment violentíssimo que ela sofreu, a humilhação que ela sofreu. Ela ainda se mantém o quê? Inteligente. Ela é bem sucedida e se mantém de cabeça erguida. Ela botou a vida dela pra frente, tocou a vida dela pra frente. Acabou. Perdi o jogo, fui impecimada, derrotaram-me. Perdi, não tem nada que eu possa fazer. vou sair. E saiu. Mas, saí sem aceitar as calúnias. Sair sem aceitar as declarações e sem aceitar as feridas que cortam a carne. Mas sem se tombar de joelhos, sem se desesperar fisicamente, se abalar fisicamente e emocionalmente com uma fibra muito forte. São duas pessoas muito interessantes, tanto Lula quanto a Dilma. Tem esses defeitos, é claro, tem vários defeitos, mas na frase eles encaixam muito bem. E o Bolsonaro? Vai lá calunir o Bolsonaro pra ver o que acontece com ele. Calunir ele pra ver se não penetra na mente dele. Calunir ele. Já viram o que acontece quando ele começa a ficar puto pra caramba quando fala alguma coisa dele? Quando ele se defende? E as feridas? Não acho que não corta no Bolsonaro? Ele hipócrita, maldito, você não acha que não corta as feridas quando você fala na cara dele? O Dória também não é um vingativo do cão? Carinha vingativo, passivo-agressivo? Qualquer coisinha vai direto na mente, penetra na mente, fica martelando lá. Ele é violento e rebate isso com todo o poder militar que ele tem, poder policial, a violência que ele pode exercer de judiciária ou violência da opressão policial mesmo, no monopólio da violência. Nossa, acabou o tempo. então o Dória também, o Dória o tempo inteiro chega e nega, nega, literalmente nega, penetra ele, ele não é inteligente, penetra, ele não tem inteligência emocional, não tem inteligência de caráter, ele e o Bolsonaro não tem inteligência de caráter nem emocional, são frágeis. Então isso é interessante de contrastar. Eu sei que esse vídeo ficou muito político, muito estranho, já acabou o tempo, então tem oito segundos só. Obrigado por ouvirem pessoas, obrigado por ouvirem ter uma pessoa do Besse e o YouTube. Valeu mesmo, a aula acabou aqui, infelizmente. Então, valeu aí galera do YouTube mesmo, brigadão mesmo pela presença, desculpa aí ter ficado extremamente político, mas a análise encaixa melhor nesse ângulo, né? Eu discordei um pouco da palavra inteligência ali, mas, bom, faz parte. Então é isso aí pessoas, brigadão, desculpa qualquer coisa, qualquer coisa fala aí nos comentários também, se vira isso aqui. Então aí, tá? Conversando com vocês. mas valeu aí pela presença. Até mais aí. Tchau. Tchau.